Eu tô usando aqui uma baqueta Spank, ela é uma baqueta bem pesada, ela é uma AS4, bem pesada mesmo. Só que eu sempre estudo também com cabo de vassoura, entendeu? Olha só aí, ó. Eu peguei um cabo de vassoura convencional mesmo. Esse aqui, vocês estão vendo que o bicho tá bem marrom, é bem mais pesado. Essa madeira aqui, eu não sei qual o nome, mas enfim, cabo de vassoura já resolve. E eu sempre utilizo. Faça um teste aí, pega um cabo de vassoura e você não vai ter lesão se você treinar corretamente. Você pega um cabo de vassoura, treina uns 15 minutos aí. Pega aqui, ó, olha o desafio. 80 BPM, você que já é um bateria intermediário vai conseguir fazer um paradido em semi-cocheia. Você pega isso aqui, ó. E aí trabalha, ó. Olha só. E aí se o andamento que está te trazendo conforto, você quiser acelerar e trabalhar a semi-cocheia, como descanso, aí você utiliza dessa forma. Treina isso aqui uns 15 minutos. Aí você vai ver. Depois você pega a baqueta que você vai usar convencionalmente, aquela baqueta que você usa pra tocar. Aí você pega a baqueta convencional, você vai ver que ela vai estar uma pena na sua mão. Vai estar bem levinha. E aí automaticamente você já adquiriu resistência, um maior domínio, precisão na baqueta. Por conta de um simples exercício. Por conta de treinar mais forte. É treinar, como eu falo aqui pros alunos, treinando no Very Hard. Por exemplo. Por conta de treinar mais forte. Cara, eu utilizo demais aqui as baquetas também em cabo de vassoura, me ajuda, tá? Me ajuda, se você perguntar se eu vi isso, ah, eu não vi ninguém fazendo não, eu simplesmente adotei, eu fui pela lógica, cara, eu vou treinar mais pesado pra tocar mais leve, e deu certo, e aí eu testei essa forma também com os alunos, e eles super aprovaram, sentiu as mesmas sensações que eu senti, de pegar uma baqueta, esse aqui já é uma baqueta menos pesada que o cabo de vassoura, já é uma baqueta pesada, e agora já tá leve na minha mão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho